O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já agradecendo pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje nós estamos trazendo um tema que de repente você pode não ter ouvido falar nesse termo um pouco mais, digamos, no termo científico, mas com certeza você já deve ter ouvido falar sobre a tal da bexiga caída, do útero que saiu para fora. Isso se chama prolapso uterino, no caso do útero, e nós iremos conversar sobre esse tipo de diagnóstico que entra no quadro das cirurgias minimamente invasivas, que são as pequenas cirurgias. Eu estou recebendo aqui hoje o ginecologista obstetra, doutor Mário Antônio Durli. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Muito obrigado. Então, doutor, para a gente conversar um pouquinho mais, para quem está em casa entender, o que é o prolapso uterino, além do útero para fora? O que seria esse diagnóstico? O prolapso uterino é um dos tipos de prolapso genital da mulher. Ou seja, os órgãos genitais, os órgãos reprodutivos, eles podem, durante a vida, mudar de posição e começar a se esterilizar através da vagina. Então, muitas mulheres começam a ter essa queixa e comentam com a vizinha, com a amiga, a bexiga caída, ou ela tem uma sensação, é até meio estranho, mas elas relatam como, parece que eu tenho uma bola dentro da vagina. Isso é um tipo de prolapso genital e o prolapso uterino é o que acaba sendo mais saliente, o que mais incomoda, justamente pelo volume. Todos os órgãos genitais acabam começando a se esterilizar pela vagina. Pode haver confusão quando a paciente sente essa bola, achar que a bexiga, a famosa bexiga caída e ser o útero, é comum, doutor? Pode, bastante comum. É muito difícil a mulher que é portadora de um prolapso uterino, saber que aquilo que está ali saindo e às vezes ela vê, sente, é o útero. Ela percebe algo anormal. Agora, que aquilo é o útero, é a bexiga, ou é o reto, ela não consegue identificar. Então, acaba usando esse termo de bexiga caída como um termo genérico. Doutor, quais são as causas do prolapso uterino? Bom, o prolapso uterino, ele acontece por uma falha na sustentação desse órgão, do útero. O que leva a essa falha de sustentação são inúmeros fatores. Existem os principais fatores de risco. Liderando isso, a idade. A idade é o principal fator de risco que mais está associado ao prolapso uterino. Além disso, existem outros fatores de risco secundários, como obesidade, quantas gestações teve, também quantos partos normais, apesar de ser um pouco de... As mulheres imaginam que quanto mais parto normal tiver, aí vai ter a bexiga caída. E não necessariamente. Acontece com mulheres virgens também. Eu já tratei uma freira que tinha prolapso uterino. Ela era virgem. Então, o principal fator é a idade. Além disso, obesidade, quantidade de gestações, partos, mas de maneira secundária. Certo, doutor. Em relação aos tratamentos, que eu acho que quem tem esse tipo de problema, muitas vezes, eu até como enfermeira, né, atuando em hospital, já ouvi queixas de pacientes que ficaram sofrendo, porque é um sofrimento, durante anos, com isso por medo do tratamento. Medo, às vezes, de ter que retirar o útero, né, ah, mas será que a bexiga vai entrar? E tem algumas até que o útero sai pra fora, ou a bexiga, e elas colocam manualmente pra dentro. Isso é comum na rotina do doutor? O doutor encontra pacientes assim? É muito comum. O ato de colocar pra dentro a mulher que faz isso, eu até fico satisfeito de perceber que ela não tem medo de se tocar e de se sentir melhor. Mas é muito comum as mulheres terem medo do tratamento porque desconhecem como vai ser feito esse tratamento, qual é o risco que eu corro, qual é, eu vou ter que tirar minha bexiga, o que que vai acontecer? Então, não conhece o tratamento, tem medo, medo de ser uma cirurgia, e acaba postergando. E hoje em dia, as mulheres já estão cada vez conversando mais e procurando mais auxílio médico, mas se pegar mulheres de 70 anos de idade, elas sofrem por anos sem mesmo contar pra família que estão com esse problema. Doutor, podemos dizer que existe um perfil pra esse tipo de mulher? Não necessariamente. Não, é como eu falei. A partir dos 60 anos o risco é maior e não existe um perfil marcante ou de tipo de atividade. Isso não é o que mais chama atenção. É relativo. Relativo. Certo. O programa Estação Saúde vai agora pra um breve intervalo, mas nós já voltamos, conversando mais sobre prolapso uterino. Música Música Música